salve salve sejam bem-vindos a mais uma aula que do treinamento lançamento automático e nessa aula a gente vai dar continuidade na parte de vendas eu vou destrinchar com você sobre a automação da hotmart então aqui depois de ter visto como que a gente conecta webhook lá na plataforma da hotmart eu vou dar continuidade na automação né depois que os dados chega então você vai ver que a automação começa com o canal webhook que a gente aprendeu umas aulas atrás de onde a gente tem que conectar lá na hotmart você não lembra volta uma olhinha aqui você vai ver que tem essa integração já eu mostro como fazer essa integração e o porquê de você usar webhook e não o list boss show de bola vou mostrar aqui uma automação que a gente utiliza na página de vendas um formulário no pop-up antes de ir para o checkout então a gente utiliza ali um formulário de pré-checkout onde o lead clica no botão na página de venda preenche esse formulário e aí sim esse lead cai lá no lá na página de checkout beleza já vai para o checkout da hotmart vai ser botão direto checkout a gente faz um formulário de pré-checkout a senhora e se eu não faço um formulário de pré-checkout não vai mudar alguma coisa vamos dar um detalhezinho na automação eu vou te explicar o que que é que você vai ter que mudar porque quando a gente tem um formulário antes da pessoa ir para o checkout a gente já captura as UTMs nesse momento a gente faz como se fosse uma captura de leads então quando o lead preenche o formulário a gente já pega as informações dele ali de UTM e armazena na ActiveCampaign então quando eu monta automação você vai ver que eu não separo o SCK e jogo de novo porque eu já peguei no momento em que o lead preencheu o formulário quando você não tem esse formulário o que que você vai ter que fazer quando o lead se tornar um cliente a hotmart vai enviar o SCK para gente e vai ter um código aqui dentro da automação que vai separar esse SCK em UTMs de novo e aí você vai jogar esses UTMs para dentro da ActiveCampaign eu vou te mostrar as duas versões se você usa pop-up com formulário de pré-checkout é exatamente do jeito que aqui se você não usa aí você vai ter que colocar esse códigozinho a mais vai pegar esse SCK dividir em UTM e aí sim passar essas UTMs para dentro da ActiveCampaign show de bola então sem mais delongas Bora lá para a tela ver o passo a passo da automação da hotmart o show de bola estamos aqui então na nossa tela com automação pronta que eu vou fazer esse passo a passo a passo aqui com vocês então a webhook você já viu mostrei né na aula passada onde você vai conectar então tudo começa com ela você vai gerar sua webhook na verdade essa automação tá aqui embaixo da aula então você vai copiar vai ter seu webhook é seu webhook é que você vai colocar lá dentro da Hotmart para a gente poder receber os dados então você que vai receber os dados né da da venda vai colocar seu webhook lá na Hotmart conforme eu mostrei na aula passada aí vem aquele nosso código de o código sempre que toda automação tem para casa a gente precisa fazer envio manual não precisa mexer nele e depois vem o código de formatar o celular Beleza então o que que a gente tá fazendo esse código aqui esse é um código já pronto também não precisa se preocupar a gente tá colocando 55 precisando se o DDD ou maior e 27 a gente tira o nono dígito se for menor deixa com o nono dígito né isso aqui é padrão do WhatsApp então faz a formatação certinha para jogar o dado já formatado para dentro do ActiveCampaign e aí a gente chega nesse para quê que tem esse apenas por um motivo a webhook e chega de carrinho abandonado ela é diferente dos outros estados estão todos os estados a gente consegue fazer o mesmo caminho e o switch que a gente vai ver mais para frente vai dividir de acordo com o status agora o carrinho abandonado ele não vem várias informações não é uma webhook né um Jason completamente diferente então por isso que a gente vai fazer a verificação esse aqui ó se o bairro ou ou vazio ele vai para cima que é o caminho de compra erro no cartão fix gerado boleto gerado reembolso todos vêm para cá porque isso aqui é esse campo específico é vazio esse campo só vem no Jason do carrinho abandonado então por isso que a gente vê se é vazio se tá vazio vai para cima se não tá vazio ou seja ele tá preenchido correto ele vem para o caminho do carrinho abandonado eu vou começar por ele porque é um caminho mais curto show de bola então entrou aqui no carrinho abandonado a gente faz algumas verificações aqui a gente dá uma verificação se o número é válido tá a gente passa mais uma vez porque muitas vezes não vem o número de telefone aqui então a gente tenta formatar não dá certo é que a gente faz a verificação se o número tá válido ou não né se realmente vem o número não veio se o número é válido então dá outra formatada só para garantir o número de telefone é válido depois a gente vai juntar o nome porque vem separado a first last name a gente quer juntar aqui na verdade perdão o nome vem junto nome completo tá vendo nem a gente tem o split no nome exatamente o contrário o nome first que a gente chama de nome.f e o last name que seria o sobrenome que a gente chama de nome.l e vai retornar essa variável então ao invés de você ter um nome completo a gente vai separar em first last name para poder jogar lá no ActiveCampaign primeiro nome e sobrenome para quando a gente for mandar um e-mail personalizado com a variável de first name não puxa o nome completo a gente puxa realmente só o primeiro nome do lead beleza então esse código tá fazendo isso ele tá pegando o nome que vem uma coisa só um nome completo no caso do carrinho abandonado vocês vão você vai ver que no caso das compras ou é cartão recusado dos outros status ele já vem first last name aqui vem tudo junto então a gente dá esse split né separa aí vem ação do ActiveCampaign o ActiveCampaign é um ponto que você vai ter que substituir então assim tudo que eu mostrei até agora você não precisa mexer em nada tudo código pronto você vai colocar o webhook lá primeiro code não precisa mudar nada o segundo de formato celular não precisa mudar também ele já vai tá pronto pegando lá o fone checkout perfeito esse código não precisa mudar também já tá fazendo a verificação esse segundo código mesma coisa não precisa mudar então até agora não precisa mudar em nada só tô passando aqui os pontos com você atenção agora onde vai primeira mudança aqui começando pelo carrinho abandonado ActiveCampaign você vai colocar sua credencial colocou a sua credencial aqui o e-mail não precisa mexer o e-mail já vai tá certo e aqui sim a gente vai mexer por quê Porque aqui ó eu tenho um campo personalizado que é o nome do produto é o marco lá principalmente quem trabalha com vários produtos a gente bota lá o nome do produto que a pessoa comprou no caso do meu ActiveCampaign o ID desse campo personalizado é 33 se você tiver esse campo personalizado aí você tem que ver qual que é o ID desse campo para poder atualizar para você saber que produto a pessoa acabou de abandonar o carrinho Samuel não usa esse campo de produto eu não quero pegar esse campo específico você vem aqui ó e apaga o custom fields não precisa mandar o que é que o poste o leste e o fone também já tá tudo pronto então aqui credencial vai ter que colocar a sua e vai ver se você usa esse campo de pegar o nome do produto que a pessoa abandonou o carrinho não usa apaga o custom field aqui pode deletar tudo vai ficar só o first last fone já tá pronto a eu uso então você vem aqui e muda o ID do seu campo para ser o campo aí do seu código ActiveCampaign porque o nome do produto já está puxando aqui de forma dinâmica perfeito então primeira mudança que você tem que se atentar de fazer quando for mexer nessa automação dando continuidade então então aí a gente pega a data beleza aqui a gente tá pegando a data né o now aqui de quando ele abandonou o carrinho formatando essa data perfeito para mim dia mês e ano feito isso a gente monta o set que é o que a gente vai jogar lá na planilha o que a gente vai levar a data já formatada o nome o sobrenome tá vendo que a gente tá pegando lá do code então estamos pegando o nome o sobrenome o e-mail do comprador do comprador da pessoa que abandonou o carrinho o telefone de quem abandonou o carrinho o status a gente passa como carrinho abandonado e aqui eu já faço o link pronto do WhatsApp para ver se eu vai ficar o w.me e o número já formatado com 55 DDD que aí lá na planilha de recuperação que é esta planilha aqui vai entrar o link do WhatsApp a sua equipe comercial ou se for você mesmo já vai ter o link aqui para clicar e abrir direto no WhatsApp então vai passar exatamente o seu data nome sobrenome e-mail telefone o status status no caso foi o carrinho abandonado então a gente definir na mão e o link do WhatsApp prontinho para sua equipe comercial clicar e poder recuperar essa venda de forma manual ali no um a um beleza então a gente está jogando é a pessoa do carrinho abandonado para a aba de recuperação da nossa planilha modelo de bola vou continuar aqui na recuperação e vamos ver os outros estados de recuperação então isso aqui foi carrinho abandonado os outros estados primeiro ponto que vocês vão ter que se atentar aqui também também então você vai trocar a credencial aqui do ano do ActiveCampaign trocou a credencial o e-mail não precisa mexer aqui sim também tem campos que eu utilizo campos personalizados e se você usar exatamente os mesmos que o meu como eu passei ali na hora do ActiveCampaign preparando o Active para poder receber os dados e você pegar os mesmos campos que eu tô aqui você só vai alterar os ID's assim ó eu uso menos campo eu vou lá vamos passar campo por primeiro campo que tá aqui para você ver o que que você usa e o que que você não vai usar primeiro campo é o valor né não é o quanto você recebe não é o valor então meu curso custa 497 é esse valor que vem para cá para ele saber é faturamento bruto 497 por exemplo 997 1697 esse valor tá vendo aqui a gente tá dando uma formatação né trocando ponto por vírgula para ficar o número né para planilha entender como número né não é ponta vírgula a gente faz essa tratativa e esse campo é o 31 a Samuel gosta de pegar o valor da oferta para saber o faturamento bruto troque este de aqui já está pronto para você mexer então a não uso ó apaga aqui tem aqui o lixeirinha vai apagar esse campo se você apagar aqui em cima do custo um filtro ele vai estar todos os custos filhos você apaga essa lixeirinha aqui vai apagar somente o campo próximo campo é a comissão é uma comissão também já toda tratada a comissão eu vou levar para o time vem aqui troca o id não vou levar só mal fecha aqui o próximo método de pagamentos foi cartão foi pizza gerou boleto saber o que que foi o próximo transação então aquele HP não sei das quantas né aquela transação que a hotmart manda a gente tá pegando aqui também próximo aqui número de parcelas também mesma coisa a usa troca o id não usa paga aqui o próximo documento esse aqui é o RG da pessoa né ou você perde geralmente RG que a gente pede né mas tem alguns pedem CPF enfim o campo de documento depois o nome do produto assim como lá no carrinho abandonado a gente pega o produto que a pessoa abandonou o carrinho aqui a gente tá pegando o produto que a pessoa ou comprou gerou um pico gerou um boleto que aqui ainda não dividir nos status aqui tá é geral para tudo então todos os status eu coloco essas informações depois link do boleto caso seja um boleto já vai aqui se não for boleto você que vai simplesmente passar em branco aí o SCK aqui eu passo SCK sem dividir porque como eu disse isso aqui é um modelo de que tem um formulário no pop-up de pre-checkout então às vezes eu já peguei aqui eu pego SCK também só para bater né então eu tenho as o times que o meu formulário capturou e eu passo também o SCK que vem da hotmart para poder cuidar para o meu time veio isso não é secar veio igual legal ah não meu time veio uma coisa mais secar veio outra o que que isso quer dizer 99% de chance de ser o que a pessoa preencheu o formulário foi para o checkout gerou um pics não pagou na recuperação de venda ela clica no boleto né no clica no e-mail desculpa não é boleto ela clica no e-mail para gerar um novo e paga pelo e-mail então aí quando eu faço isso essa recuperação de venda eu mando direto para o o pessoal já passou pela página mas já preencheu o formulário o que que eu faço eu mando o direto de caldo quando é recuperação um a um o a nossa equipe comercial também manda direto para o checkout não manda de novo na página então aí o SCK vai ser diferente do que ela preencheu no formulário eu consigo ver pô ela entrou por aqui né então ela clicou na mensagem WhatsApp do grupo preencheu o formulário foi para o checkout mas aí não comprou por algum motivo entrou o time de recuperação de venda Pimba ela foi direto check-out comprou então se a recuperou pelo Samuel Samuel da minha equipe de venda vendeu legal mas por onde que ela veio me tapas a veio lá do grupo então sei que essa pessoa tava no grupo isso aqui é só para gente ter um caminho maior tá bom não uso essas coisas ou não usa alguma delas apaga aqui o que você não usar o que você usar já está pronto para você pegar aqui não precisa mexer no campo beleza e aí depois eu dou uma atualizada caso precisa né no first last e não estou colocando na verdade aqui é importante na verdade estou confundido aqui com a reba do lado no caminho abandonado ele tinha colocado aqui já estou criando contato né com o nome sobrenome e telefone e aqui ó eu sempre deixo update que existe que que isso vai fazer se esse contato já tiver na base ele só vai atualizar então vai pegar o e-mail a encontrei esse e-mail vou atualizar esses campos aqui então atentem aqui aos ids campos que vocês querem utilizar e a credencial primeiro ponto que você vai mudar quando vier aqui para algum status de compra boleto pics erro no cartão e compra aprovada a data o reembolso também passa por aqui ou de bola mesma coisa aqui mesma lógica que o carrinho abandonado a gente pega a data só que no caso a gente pega a data da compra e vai formatar que ela vem outro formato a gente formata para sair dia mês e ano formatamos a data da compra a gente prepara o nosso site aqui ó com o nome e-mail e telefone e esse code aqui é que vem quando você não usa né quando você não usa o pop-up com formulário de pre-checkout você precisa usar isso aqui esse código exatamente como ele tá porque isso aqui vai fazer com que esse if aqui com esse suíte de vida as pessoas então se o status for aprovado reembolsado ou qualquer outro status aí vão para caminhos diferentes aprovado vai pelo caminho zero reembolsado um e os outros status pics boleto compra recusada vem aqui para o três por dois no caso né então é zero compra aprovada um reembolso dois pics boleto e compra recusado beleza vem para cá porque aqui a gente vai ver que vai lá para planeja de recuperação aqui eu atualizo a planeja de compra porque para reembolsar ele já foi um comprador e aqui eu vou atualizar também a planeja de compra então esse código aqui essa primeira parte essa parte de cima dos status até aqui embaixo status você vai usar independente do seu formato usando o pop-up ou não usar o copar normal onde está a diferença então aqui embaixo você usa o pop-up pode tirar fora isso aqui tudo da linha 18 até 24 você pode simplesmente apagar a 26 você precisa tá porque precisa retornar o Jason então aqui a 26 você deixa e tira esse de UTM aqui o que o que que isso aqui tá fazendo a gente tá pegando o SCK perfeito e dando split aqui nesse modelo meu cliente usa aí você se usar por exemplo a barra reta do nosso código coloca aqui barra reta vou dar o split em tudo que tiver barra reta e aí o que que vai sair lá do nosso código torce me de um campeão content term cada um deles vai ser um temer 01234 tá na ordem aqui beleza então você que não usa não usa não usa o formulário de pré-checkout vai precisar disso aqui para dar o split no SCK e ter as suas UTMs você que usa formulário de pré-checkout da linha 24 até 18 você pode apagar e usar só que essa outra parte que vai dividir entre os status porque as UTMs você já pegou no formulário beleza e aí eu não gosto de sobrescrever porque eu falei eu gosto de pô ela entrou no formulário por esse lugar por essa UTM só que no final ela comprou numa recuperação e eu tenho isso não é se secar que a gente pegou anteriormente fechado entendido aqui então aqui é um outro ponto de atenção que é esse code um aqui frente ver usa formulário de pré-checkout apaga da 18 a 24 não usa formulário de pré-checkout você deixa exatamente como tá aqui beleza mais uma vez só para ter certeza que que você entendeu usa formulário de pré-checkout você vai apagar linha 18 até a 24 não usa formulário de pre-checkout tá pronto exatamente assim beleza e aqui já traduzindo os check-out então chega a prova de a gente já vai trocar para aprovado tá o bilhete por gente responde tudo aqui bonitinho aí aqui esse switch está justamente dividido então se for aprovado vai pelo caminho de cima e for reembolsado vai pelo caminho do meio e os outros status fix boleto ou cancelado que é o erro no cartão vai pelo caminho de baixo eu vou começar por eles beleza então aqui ó fix boleto e erro no cartão a gente manda aqui para baixo porque vem para essa aba da planilha aqui ó aba da recuperação ele vem para cá porque a gente tem que teoricamente recuperar esse vídeo porque ele ainda não comprou perfeito então o que que a gente tá fazendo aqui tem esse set que é o que a gente sempre usa antes de planilha e vai passar algumas informações para planilha passa telefone data link do WhatsApp beleza que é o que tá chegando aqui telefone data link do WhatsApp a gente preparou porque nome sobrenome e-mail a gente já tem pronto a gente já tem anteriormente criado aqui nesse outro set esse set aqui é só para complementar o que a gente ainda não tinha feito beleza que é coisa única dali quando eu for lá para planilha muito simples olha aqui vou jogar na planilha você vai trocar aqui o link da planilha vai trocar sua credencial troca o link para sua planilha e vai jogar lá na aba da recuperação como a gente já tem os sets prontos ele já tem aqui exatamente o mesmo cabeçalho e tá aqui né que que vai acontecer a gente pode usar a a função do Auto Map né e vamos botar pelo e-mail né E aí aqui embaixo sempre sempre que tiver planilha cara sempre 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 quem tiver uma ação da planilha você tem que abrir as opções aqui é de óculos só que aqui vai ter a terceira opção né ó vou até apagar você vai abrir o é de óculos vai botar seu formato e não deixar o leque direito ele let google sheets forma então let google sheets format para você deixar tudo bonitinho escrito é que pode usar o Auto Map pelo e-mail troca sua planilha né lá da aba da recuperação mas a sua planilha é a sua credencial assim já vai cair todos os dados aqui data nome sobrenome e-mail telefone status e o link do WhatsApp que a gente já preparou os sete antes a gente preparou esse sete algumas informações o nome sobrenome e-mail a gente tem aqui é igual para todos né então não sobrenome e-mail e já tem no outro a gente tem data telefone status link do WhatsApp tudo aqui data telefone link do WhatsApp e o status a gente tá pegando aqui já tá exatamente igual aqui então isso já vai matar vai pegar dinâmico status que entrar aqui e bora para compra aprovada agora beleza compra aprovada é o caminho um aqui que a gente vai fazer a compra aprovada a compra aprovada eu não vou simplesmente adicionar o meu cliente na aba de compradores eu vou ter que fazer algumas coisas a mais que eu gosto de fazer para poder ter cada vez mais informação tô de bola é explicar aqui então primeira coisa que eu vou fazer eu vou procurar esse comprador lá na aba da captação pelo e-mail eu procuro o e-mail de compra da pessoa lá na aba da captação é onde caem todos os vídeos lembra os eles vão entrando aqui por que que eu faço isso que eu quero trazer todas essas informações aqui ó o que eu já capturei lá de UTM source medium campaign content term página de captura se o público é quente ou frio se respondeu pesquisa é a minha pergunta qualificatória aqui que no caso é salário eu já quero buscar isso aqui na planilha porque eu vou adicionar isso na minha aba de compras se eu puxar aqui na aba de compras eu tenho as informações que vem da Hotmart transação preço produto valor da comissão parcela status pá nome e-mail sobrenome nome sobrenome e-mail documento telefone tipo de pagamento isso aqui é tudo até a minha N vem da Hotmart a partir da N a gente não tem na Hotmart isso aqui já é dado que eu vou buscar do lead lá no ActiveCampaign e também na minha aba da captação data de criação vem do ActiveCampaign se tá na planilha de captura ou não aqui é sim e não aí dessa busca que eu faço encontrei na aba da captação tava lá na captura não encontrei pô não tava temperatura página de captura eu tenho só esse captura aqui ó tem só esse vídeo que tem todas as informações do tempo de captura isso aqui tudo eu pego na minha planilha de captação que eu já capturei essas informações do lead assim que ele entra no meu lançamento respondeu pesquisa salário entrou o grupo até aqui ó eu pego isso tudo aqui eu pego da minha planilha de captura por isso que eu procuro esse e-mail lá na captação para poder se eu encontrar colocar aqui porque eu tenho informação da jornada inteira do lead tão mal e o tempo de compra cara o tempo de compra então aqui ó o tempo de venda aí isso aqui vem da hotmart então isso aqui na verdade eu pego lá do formulário quando o lead preenche formulário de pop-up lá do pre-checkout eu já captura isso aqui se não preenche vai virar hotmart quando você dá o split no SCK e aqui eu também trago o SCK para fazer esse comparativo perfeito então essas informações que eu quero trazer e para trazer tudo isso que eu tenho que fazer primeiro procura na captação o e-mail do comprador procurei beleza depois eu vou pegar esse e-mail vou procurar lá no ActiveCampaign para trazer algumas informações dele então vou lá no ActiveCampaign né a parte do momento que eu dei o create aqui eu vou dar um get no contato pelo ID então eu tô pegando o ID que me trouxe nessa ação aqui e procurei o contato lá no ActiveCampaign eu escolho os campos que eu quero trazer ó eu tô buscando lá no ActiveCampaign ó o campo o time source captura ele é do meu ID 194 o time medium captura ele é o ID 195 o campanha né da captura ele é o 196 então aqui nesse esse código o que que você vai ter que fazer você vai ter que trocar os ids para os seus campos e o nome aqui você pode deixar igual que o nome que vai para a planilha você não precisa mexer então o nome que tá aqui ó tem sorte captura você copiou exatamente igual e não mexeu deixa aqui agora essa mal mudei o nome aqui da coluna não gostei desse jeito alterei então se você alterou aqui altera aqui também para exatamente igual tá lá na planilha eu gosto de deixar exatamente igual que me facilita e aí trabalho lá no aqui no ActiveCampaign você vai ter que pegar o ID então aqui tá o ID captura e aqui ó o ID das o termo de venda que eu busco no Active por quê porque eu pego via formulário perfeito então aqui da linha 15 aqui para cima até a linha 4 qual que vai ser o seu trabalho aí você vai ter que alterar o ID e se você alterou o nome da planilha altera aqui também o nome do campo e troca os ids aqui embaixo a gente tá fazendo mais uma coisa que é o que pegando a data de criação por que que eu pego a data de criação porque eu quero saber quando que esse lide entrou na minha base a data de criação nada mais é do que isso quando que esse lide foi criado a primeira vez com isso eu sei se esse lide era antigo ele entrou ao longo desse lançamento se ele entrou antes em qual lançamento ele entrou então putz eu vi que esse lide é de um ano atrás de julho cara eu sei que ele participou então do lançamento de julho de 2022 então com isso eu vou ter informação de quanto tempo mais ou menos né em média o lide demora para converter né se ele é um livro que demorou muito tempo mas é uma exceção eu vou saber e com tudo isso eu vou tirando mais informação então a data de criação é muito importante para mim por causa disso eu consigo calcular esse tempo médio de conversão da minha base né dos lides antigos perfeito e aí aqui em cima eu tô buscando os campos que eu quero ter na minha planilha pelo ID então você vai ter que alterar o ID aqui e se você só copiou a minha planilha você não precisa alterar o nome pode deixar igual beleza atenção nesse código é ao ID show de bola fizemos isso agora que a gente vai fazer eu vou pegar a data aqui de compra e vou formatar a data de criação perdão que vem do ActiveCampaign no formato americano tô formatando para o formato nosso aqui né tô formatando para nosso jeito data mesiano a data de criação porque a data da compra a gente já formatou antes lembra a data da compra ou da do pixel uma coisa já formatou aqui aqui ele está pegando a data de criação que vem lá do ActiveCampaign só para mim no mesmo formato dia mesiano feito isso a gente vai fazer o nosso set só com as coisas específicas da planilha de compra por quê porque o geral a gente já fez antes são nome e-mail nome sobrenome e-mail e telefone a gente já pegou lembra a gente fazer etapa antes que é comum para todos os estados aqui já pegar só o que é específico da nossa planilha de compra aqui então o que que eu tô pegando a transação o preço total que é o valor do curso lembra quatro nove sete nove nove sete tal o nome do produto né que a pessoa comprou se tiver ordem banho e o pincel isso é muito legal o valor da comissão aí já é o que entrou para você se você tiver com produção já tá descontado produção taxa da hotmart sempre é já descontada aqui se não tiver a coprodução aí é o seu valor mesmo mas se tiver já vai tá descontado também o número de parcelas é isso aqui é legal para saber se a galera tá parcelando muito não sabe se o ticket está mais adequado a data da venda depois formatada o status também de forma dinâmica nessa é aprovada alguma coisa eu jogando aqui o nome sobrenome o documento o e-mail e o telefone tipo de pagamento a forma de pagamento se foi cartão se foi pics foi boleto o SCK tô jogando aqui também lembra minha última coluna aí eu venho também com as informações que eu quero ter mais página de captura eu peguei né buscando lá na minha planilha de captura se ele respondeu pesquisa ou não se estava no grupo de super interessados se ele entrou no grupo ou não qual era a temperatura desse meu livro o salário que a minha pergunta qualificatória o cargo que a outra se é líder ou não esse renda página hoje em dia eu não uso mais então eu vou até tirá-lo fora aqui eu não estou usando ele mais então eu paro aqui no líder e carro eu trouxe todos os tênis e compra aqui já preparei naquele code aqui eu já preparei todo o resto que falta do meu set para poder jogar aqui na minha planilha de compra lá na compra eu posso usar o automap pela transação tem sempre o let google sheets forma e aí ele vem tudo tudo que tá aqui vem todos os dados da hotmart vem os dados de captura que eu já preparei pelo code vem os dados de compra vem se ele respondeu pesquisou não vem o que que ele respondeu na pesquisa né então questão do salário é teu grupo ser líder não é então a gente já prepara toda a nossa planilha para receber e você vai adaptar aí para suas perguntas o que você quer ter informação feito isso acabou não tem mais uma ação que a gente tem que fazer e aí tem esse que a gente cede aqui justamente para isso tô preparando o e-mail status perfeito preparei aqui para poder passar para cá que aqui o que que eu tô fazendo eu tô atualizando lá na aba da recuperação o e-mail do comprador por quê caso esse lead né esse cliente tem entrado aqui com status por exemplo de abandono de carrinho de pics gerado eu já vou atualizar o status dele para aprovado porque assim quando meu time de recuperação tiver aqui chegando para o cara já comprou atualiza a vida que o status a pessoa não chama então se nesse meio tempo a automação deu certo e o vídeo pagou o pixar gerou o pico daqui a pouco recebeu e-mail Pum né gerou picos caiu aqui dentro né porque tinha vencido o e-mail foi recuperou de forma automática minha equipe comercial vai olhar aqui a vou chamar quando eu altero esse status assim que ele compra vai opa aprovado não preciso mais chamar automação funcionou então isso serve para gente evitar que o vídeo seja chamado depois que ele efetuou a compra por mais que tinha tido problema no cartão alguma coisa assim que levou esse vídeo até a aba da recuperação aqui assim que ele compra está garantindo que o que caso ele esteja lá por algum motivo ele estava lá antes a gente vai atualizar para que não seja chamado pela equipe comercial beleza e aí a gente fecha a aba da compra a gente vai jogar o lead na aba da compra com todas as informações que a gente quer do lead e aí aqui a gente está atualizando lá na aba da recuperação e o último status é o status que a gente menos gosta mas infelizmente existe é esse do meio que é o do reembolso então aqui a gente prepara o set também né com e-mail status porque a gente só vai atualizar o reembolso na aba da compra a gente vai dar um auto map aqui também ó lá na aba da compra lembra de atualizar a sua credencial joga sua planilha aqui aba da compra auto map google sheets format porque para ele pedir reembolso ele era um comprador então o que a gente vai fazer nessa automação simplesmente atualizar o status dele então onde é que tiver o status aprovado a gente vai mudar para reembolsado as informações a gente continua com as mesmas porque a gente quer ter as informações essas informações do lead só que o status de alterar para reembolsado para gente também ver quantos reembolso a gente teve nesse lançamento e quantos continuaram com compra aprovada ou de bola essa é a nossa automação passei passo a passo aqui vou dar uma recapitulada rápida só para você lembrar o que você tem que mexer aqui tá tudo pronto vai ter que mexer aqui fica um bem depois o set você vê quais informações você quer passar aqui embaixo planilha alterar todos os links de planilha para sua planilha beleza o set você tem que ver quais informações você quer passar se é tudo que eu tô passando ou não caso você não queira fazer isso é exatamente igual altera nesse set e no cold aqui como eu falei inúmeras vezes que você usa ou não o pop-up com pre-checkout você vai ter que alterar aqui entre a linha 18 e 24 e aí nesse outro cold o ID vai ser do campo que você quer buscar lá no ativo também perfeito a Samuel mas se eu não uso formulário de pre-checkout eu não preciso buscar então a UTM de venda porque ela já vai vir ali no meu split vai secar perfeito você vai pagar daqui ó eu não usa formulário de pre-checkout da linha 14 até a 10 você vai pagar tudo vai deixar só as informações de captura para serem buscados no Active porque ao termo de venda você vai pegar pelo s secada no split aqui então você não precisa pegar aqui beleza e aí pegou o outro ponto importante usou isso aqui para pegar as UTMs cara no set você vai precisar ao adicionar aqui as UTMs então aqui ó para quem não usa o formulário de pre-checkout você vai ter que adicionar aqui aqui nesse set as UTMs então você vai puxar aqui vai colocar a string UTM source e vai puxar lá aquela aquele campo de UTM que sai daqui é quando você vê ele vai sair daqui a informação da UTM e você vai buscar desse nó a informação então você vai colocar aqui o tem source medium campaign content e term aqui aqui dentro do set para poder passar lá para sua planilha quando você der o automap se você não fizer isso aqui colocar o tem source aí coloca exatamente volta na planilha então tem sorte de venda você vem aqui na sua planilha de compra é que eu tenho sorte de venda vai colar colar aqui e vai buscar a informação do code um que é o que tá formatando né tá dando split no SCK que vai adicionar aqui expressão igual tá aqui perfeito se você usa formulário de pre-checkout igual eu uso não precisa se preocupar com isso essa informação apenas para quem não usa formulário de pre-checkout perfeito e para finalizar a aula vamos daquele jeito que a gente gosta olho no olho é muito obrigado por estar aqui comigo mais essa aula essa aqui foi um pouco mais extensa a daí dos também essas aulas que a gente vai entrar agora nas automações não tem como ser tão curta porque eu preciso destrinchar com você para deixar o mínimo de dúvida possível eu sei que muitos vão conseguir fazer depois que eu destrinchei tudo isso aqui vão conseguir fazer muitos já conseguiriam fazer né porque já mexe com ele tem alguma coisa assim quem tinha uma certa dificuldade eu acredito que essa aula assim passo a passo se você for seguindo já vai te dar uma clareza muito boa e conseguir fazer e se você cara não conseguir fazer o que realmente é novo da noite ele eu sei é um pouquinho complicado no começo a não não existe deixe sua dúvida aqui embaixo beleza que eu vou te ajudar eu derrickson vamos te ajudar no maior prazer do mundo perfeito então não existe perguntar deixa essa pergunta aqui embaixo que a gente vai te ajudar show de bola espero que você tenha gostado dessa aula e nos vemos na próxima